E aí, meu amor, se liga em quem? Neu, tudo bom, gente? Hoje eu trouxe um cabelo pra vocês lindo, um cabelo bem comprido, 75cm de biofibra, se chama Bonitão da Fashion Idol, trouxe uma colocação sem disfarce pra vocês verem, colocação com um pacote só, eu sei que um pacote é a maior dificuldade que as pessoas têm, né, de como colocar um pacote, será que vai ficar bom, será que não vai ficar? Vai ficar ralo? Então eu trouxe um jeitinho bem bacana de colocar, eu achei que deu um resultado bom, ficou um volume satisfatório e fiquem agora com o vídeo a seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar aquele like. Vou deixar aqui passando pra vocês o meu Instagram, tá bom? Beijo e bora pro vídeo. Esse cabelo é incrível, eu tô apaixonada por ele e eu vou te ensinar a fazer a colocação que eu fiz pra ter esse efeito. Nós vamos colocar um pacote desse cabelo, é bonitão, fecha o idol, tá, biofibra, 375 gramas em cada pacote, vamos pra colocação? Primeiro eu vou pegar duas mestres de cabelo, dois amarradinhos, de tamanhos diferentes. Aberto, um amarrado, erralo, dois ficam mais cheios. Por que eu peguei tamanhos diferentes? Porque além do comprimento, a gente tem que ganhar um pouquinho de volume, porque biofibra não dá muito volume, não enche muito. Então a gente tem que saber administrar essa quantidade pra ficar um volume bacana, tá? Então eu juntei as duas telas de tamanhos diferentes e fui fazendo um zigue-zague até chegar no topo. Chegando no topo, eu peguei duas telas menores e dobrei. Ficou bem cheio, então eu comecei a costurar na minha frente na direção de cada trança, tá? E aí a gente vai ganhar um pouco mais de volume, afinal de contas são duas telas grandes dobradas. Eu vou costurar até onde eu quero que meu cabelo fique jogado de lado. Eu escolhi um lado e eu vou costurar até nesse ponto. Depois que eu fiz essa costura, onde eu quero que ele fique jogado de lado, eu complementei o outro lado. Da mesma forma, duas telas dobradas. Tá vendo que ficou um de lado bem baixinho? Então eu peguei um pedacinho de tela, dobei em quatro vezes, quatro partes, e vou encaixar aí, ó. E vou costurar tela com tela, pra quando eu jogar de lado, fazer aquele morrinho, fazer aquele altinho. Que olha só, gente, dá toda a diferença. Essa parte aí que ficou aparecendo na tela, eu vou camuflar com a própria fibra. Com a agulha de crochet braid, eu vou passando por cima da tela, até esconder tudo direitinho e ficar natural. Esse foi o resultado final. 75 centímetros de comprimento. Ficou um volume bem bacana. Vocês gostaram? Eu amei muito, 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 muito. Me dá aqui a opinião de vocês. Se vocês usariam esse cabelo, o que vocês acharam? E aí E aí E aí